Abertura Como a número 2, seu parceiro Capixaba E eles jogam contra de camisetas amarelas Com a número 1, senhoras e senhores, atleta da casa da Paraíba, o Sargento Jô Como a número 2, seu parceiro, medalhista pan-americano, o gatilho mais rato da Paraíba Vitor Felipe Técnico da equipe Ernesto Me ouvi? Me ouviu. Me ouviu. Me ouviu. Me ouviu. É o que você falou, jogão Ou a dupla da casa Vitor, Felipe e Jô Enfrentando a nova dupla Que é André e Evandro Vai ser um grande jogo Tá aí o Evandro no serviço A bola acaba indo pra fora Tudo igual, 2x1 no placar Quem tá indo pro serviço aí é Jô Sacalino Evandro Lembrando, a bola fica ali no 7 Dá uma largadinha, não dá defesa Tudo igual, 2x2 aí, Hilton O Vitor Felipe já tinha feito a leitura da largada no corredor E o Jô tocou na bola Tirando o Vitor da jogada 2x2, André No serviço Vai André Busca ali o Jô Faz um bom levantamento Numa mediazinha Soltou o braço ali Na defesa do André Vai André Dá uma largadinha Boa, bola do Vitor Felipe, Hilton O Vitor Felipe Que é o conhecedor da causa Da arte de bloquear Ele jogava com o Álvaro há pouco tempo Foi medalhista pan-americano bloqueando o Paulo Frank Vai o Vitor O Vitor por serviço A gente recebe aqui um bom público na arena Sacalino Evandro Vai de segunda Deu defesa ali do Vitor Aí o Vitor Está aqui chegando Para assistir com a gente O Vitor Felipe Célio Ramos Todo mundo curtindo aqui Essa transmissão do circuito brasileiro de vôlei de praia É, esse jogo o Paulo Frank promete Porque é a dupla da casa O Vitor Felipe é muito querido aqui na Paraíba O Jô também E a torcida está toda a favor deles É, aqui uma forte torcida presente aqui, Hilton A gente vê lá o Maradona animando a galera Indo para o serviço ali o Jô Saca o Jô Busca ali o Evandro Saca na linha do Evandro A bola fica afastada Ele dá uma largadinha ali na frente Chega muito rápido o Vitor Felipe Soltou o braço do Vitor Felipe Que pancada, Hilton O Vitor Felipe Que é considerado por todos os atletas Um dos melhores contra-ataques Do circuito brasileiro E ele mostra agora por que Ele tem essa fama Que pancada do Vitor Felipe Esse jovem Vitor Felipe Está jogando muito solta aqui em casa Está indo para o serviço aí, Jô Busca ali a linha Forçou demais, né, Hilton? É, eles vêm com a tática de forçar esse saque Na linha do Evandro E agora ele buscou demais a linha, Paulo A gente vê aqui a mensagem dos nossos amigos internautas O Felipe fala aqui Vamos, meu capixaba O Gustavo falou aqui Ô, cravadão Ô, cravadão O Vitor pergunta aqui Cadê o Daniel? O Daniel deu uma pausa Foi descansar Já narrou Uns seis a oito jogos consecutivos A gente ficou com essa difícil opção aqui, né O Daniel sumiu O papel do Daniel Que o Daniel é show de bola É, o Daniel é o nosso locutor Oficial A gente está aqui se esforçando para manter o padrão mínimo do Daniel, pessoal Já, já ele volta Com muito amor O que vai para o serviço agora é Vitor Felipe Saca curto ali no Evandro Puxa ali pelo meio Soltou O braço ficou no bloqueio do Jô, Hilton O Jô que tem dois metros e dois Contra dois metros e dez do Evandro Fechou a porta na diagonal Bloqueio do Jô Eficiente E abre três pontos, Paulo Frank Exatamente Olha quem está aqui na área, Hilton Douglas Marques O nosso árbitro preferido Ele está falando aqui Paulo Frank e Hilton Já pintei jogo dessa grande dupla baiana Sucesso nas transmissões E um abração Cara, todo o carinho do mundo aí para você, Douglas Que é um excelente árbitro Com certeza, Douglas Muito obrigado por essa lembrança O interessante que eu já falava Já interrompei, Hilton Que eu fiquei tão motivado aqui Que o Douglas Ele era um dos árbitros de areia Mais promissor que tinha Ele acabou migrando para a quadra E muita gente ficou triste E fazia até campanha Volta para a praia, Douglas Com certeza Um forte abraço aí, né, Hilton Com certeza, um abraço ao Douglas E a gente se vê por aí, meu amigo Saca ali do Evandro Evandro ali, ele chama para o jogo Tudo igual, 7x7 no placar O Vitor Felipe está pedindo aqui Para que a gente coloque o placar Vamos lembrar agora mesmo aqui Falar aqui com a área técnica da transmissão A gente já fazendo os ajustes aqui Tem nosso amigo Galo também está aqui Parabéns, Hilton e Paulo Frank Ótima transmissão Galo, meu amigo Forte abraço aí Que vai para o serviço aí Evandro Pancada do Evandro no saque Ah, o Jô acabou perdendo o contato com a bola Foi isso aí, Hilton? É, esse é um erro clássico, né A bola que chega com dificuldade O atleta vai procurar Fazer a jogada mais difícil Se ele bota em jogo Certamente daria sequência Um abraço para o Galo E toda a galera de Natal A Luana também está falando Show essa transmissão Valeu, Luana André Augusto Valeu, André Augusto Por favor, toda vez que puder Nos ajude E nós vamos estar Sempre tentando atender A maioria dos pedidos de vocês Exatamente 9x7 no placar, Hilton Jogo disputadíssimo Arena lotada Para receber aqui os atletas locais Jogo promete muito, né, Hilton? Com certeza A dupla da Paraíba Estava vencendo por 3 pontos Agora a gente está perdendo por 2 E essa vai ser a tônica do jogo até o final Evandro vai para o saque Concentração do Evandro Ele não força tanto A bola pega na pala Ficou sozinha ali O Evandro O Evandro acaba forçando demais, Hilton Essa bola que o Jô acabou de fazer É justamente aquele treino De fundamentos individuais A bola tocou na rede Ele já estava vendido Levantou o cotovelo Dominou a bola para o lado de lá Proporcionando o erro do Evandro para fora Exatamente O jogo é para o serviço Saca mais uma vez Pega na pala ali E o Evandro consegue passar Acelera Boa defesa ali do Vitor Que categoria do Vitor E aí confirmando o que eu te falei Ele no contra-ataque Realmente é mortal Eles fizeram a leitura perfeita ali E que execução do Vitor Impressionante Continuando a mensagem Dos nossos amigos internautas A Maria Simone Está falando aqui Valeu pela transmissão Show E a Vitória também está falando Torcida de Vila Velha Para o André e o Evandro A torcida aí de Vila Velha Tudo igual aqui 9x9 no placar A torcida vai à loucura Né, Hilton? É, com certeza A torcida aqui na nossa frente Sempre vibrando muito Torcida paraibana Com a torcida quente Uma torcida calorosa Que recebe os atletas Com muito carinho Que saque agora do jogo Que saque do jogo A bola acaba briscando na linha Perfeita, Hilton E o atleta Quando está jogando O atleta Quando joga em casa Ele realmente Acha uma Uma energia maior E está acontecendo Isso aqui com o Jô E com o Vitor Felipe Que tem no seu banco Um dos melhores técnicos Atualmente O Ernesto É, o Ernesto Faz toda a diferença Vamos ler a mensagem Dos nossos amigos Internautas Você que está gostando Da transmissão Vai comentando Vai curtindo Vai compartilhando Vai divulgando Vamos fortalecer Essa transmissão Para que ela continue sendo A melhor transmissão Do planeta Então vamos lá Luana está aqui Falando Bora Evandro Bora André Aline Charles Vamos que vamos Evandro e André A Luana Oliveira Também fala Vamos Evandro Vamos André O Vitor Felipe O Xará Dando show É realmente Vitor Felipe Aqui no Facebook E Vitor Felipe Lá dentro da quadra A gente tem aqui O Felipe Machado Falando Dando sangue Temos a Hanna Também Falando Vamos É isso aí galera Vai mandando sua mensagem A gente vai lendo aqui Vai interagindo E vamos crescendo Cada vez mais A nossa transmissão Aí o Vitor Felipe A bola fica no meio Toca no bloqueio O contra-ataque Mortal do Vitor Felipe Vitor Felipe Está incrível Estamos aqui contabilizando É o quarto contra-ataque O quarto ponto Que ele converte No contra-ataque Impressionante 12 a 9 no placar Jogo disputadíssimo Jogo com todas as emoções É um jogo Para quem está em casa Ali Fazer a sua pipoca Botar ali O seu suquinho O seu refrigerante E curtir Curtir o melhor Vôleibol do planeta Ailton Justamente isso Vôlei Campeão Olímpico Lendo a mensagem De nossos amigos Internautas Aqui O Natan Está falando aqui Ótima transmissão Vôleibol de alto nível Natan Obrigado meu irmão É isso aí Temos a Kelly Também falando Jogando muito O Lucas Julião Cheguei do treino agora E vejo essa transmissão Maravilhosa Parabéns Valeu Lucas Obrigado meu irmão A gente faz com o maior amor Com o maior carinho Esse projeto da CBV Que tem apoio do Banco do Brasil O patrocinador oficial do vôleibol brasileiro Há 26 anos A gente tem aqui também o Juan Falando aí O Bruno Por aí Boa sorte aí Parceiro A Degenane De Issaquarema Torce por Evandro E parceiro Está dado o recado E já respondendo aqui O nosso amigo Nossa amiga Luciana Não É o Fabiano O Fabiano ele pergunta Qual o próximo jogo O próximo jogo é do Pedro Souber e o Guto Enfrentarão o Oscar E o Evaldo Nova Iguaçu Ligada no jogo Esse é o melhor vôleibol Do planeta O circuito brasileiro De vôlei de praia Que está recebendo aqui A etapa em João Pessoa Paraíba Está rolando aqui na praia Do Cabo Branco Quem está indo para o serviço Agora é o André Sacou ali no Jô Abriu para atacar o Jô Soltou o braço Jô A bola pega no bloqueio Espirra vai para fora 13 a 10 Aí o Tô O Jô Que para curiosidade Que o 2 metros e 2 Ele na quadra Paulo Frank Chegou de ponteiro É por isso que ele joga na entrada E ele vem com essa bola Puxando para a diagonal Atacando o corredor Ali eles vão insistindo Ali o saque no Evandro Evandro Meio forçado ali Passa Levanta a bola Dá para que o André Passe de segunda Não é isso Ailton? Com certeza É uma jogada já Que eles vêm treinando A gente dá para ver Lá fora Nas quadras externas Ele treinando Essa bolinha de segunda A Luciana está perguntando aqui Roninho joga que horas O Roninho joga Após o próximo jogo Do Pedro Sober E o Guto Contra o Evaldo E o Oscar Vai ser justamente ele Simon e Álvaro Filho Vão enfrentar o Ferramenta E o Léo Você vê o bloqueio do André Que coincidentemente Tem Loyola no nome Que foi o nome De um dos maiores jogadores De todos os tempos Sim Vai sacar agora do Evandro Saca ali no Jô Vai o Jô para atacar Ele dá uma acelerada ali na diagonal Perfeita para marcar ali O décimo quarto ponto da dupla 14 a 12 14 a 12 Eles seguem no embalo da torcida São dois pontos Que se souber administrar muito bem Vencem o primeiro set É isso aí Que vai para o serviço É Jô Saca ali mais uma vez no Evandro Ele bota de primeira O André não está deixando nada A bola levanta ali de segunda O André vai para executar É o que a gente já falou Eles estavam treinando E ensaiando essa bola Agradecendo a galera aí Que está curtindo a transmissão Que está passando A Salvina A Santana Está falando Adorando a transmissão Vocês são sensacionais Nossa A gente fica muito feliz Eu, Paulo Frank Ailton Júnior aqui do lado É muito bom ouvir isso A gente está representando Somente uma equipe Que tem uma equipe grande Por trás aqui Dando esse suporte Para fazer esse espetáculo De transmissão A gente na verdade Só aparece a nossa voz Mas existe Todo um grupo por trás disso Existe um suporte É a doação de uma equipe Muito obrigado Pelo reconhecimento de vocês E a gente vai aí Lutando para melhorar Exatamente A Maria Simone Está falando Estou assistindo aqui De Recife É isso aí O Fabiano Também está perguntando E aquele vento aí Soprando Muito forte Na direção Da Bessa Ou seja Ele quer dizer Você está perguntando Se está ventando muito aqui Na quadra central Até que a gente não tem Tanto vento É, entra pouco o vento Comparada com as externas Um ataque por cima Do bloqueio do Jô Agora o Evandro É, impressionante Dando ainda Lendo algumas mensagens Aqui a Salvina Ela fala que São Paulo está delicioso Com a narração de vocês Valeu Salvina Tem a Ana Cláudia Que está falando Boa Evandro O Douglas também está dizendo Isso é vôlei de alto nível Vamos lá Ficou na rede Ficou na rede Ali o Evandro no saque A torcida vai à loucura Aqui A gente tem um torcedor Aqui na nossa frente De nossa cabine Ele não para de pular Toda hora ele vê Ele se anima A cada ponto Ele salta aqui Aí ele vai vir Olha pra gente E fala Está atrapalhando? Desculpa É muito legal Ver aqui O clima Ver o ambiente da galera A bola fica fácil Ali para o Jô Soltou o braço Ali Jô Ele chama a torcida Ailton Marca ali O 18º ponto Da dupla 18-14 A gente vai acompanhando Vai vendo o Jô Ali muito animado Sorridente O Vitor também A torcida muito feliz Né Ailton? É eles estão sabendo Jogar com a torcida A cada ponto Que ele chama Os torcedores Estão sempre Passando energia Para eles O Jô Agora vai ali Para um saque Força um pouquinho A bola acaba indo para fora 18 a 15 no placar A gente falar de Paraíba Paraíba é literalmente A capital do vôlei de praia Brasileiro Nesse final de semana E recebe uma quantidade De atletas Absurdo aqui É É a única cidade A receber todas as etapas Do Open Do Circuito Brasileiro É impressionante Que pancada do Jô agora Ailton Que pancada É um excelente levantamento Do Vitor Felipe E o Jô Com muita potência Ficou difícil A defesa Para o Evandro Lá cada partida Ele mandou que o Vitor Pode ser o último ponto Tudo pode acontecer Justamente o que ele pediu É bom demais Mas vem aqui a torcida Agora a gente vê o espetáculo A parte do Maradona E do Hulk Eles estão fazendo Alguma coisa ali A brincadeira do Maradona E do Hulk Que espetáculo a parte Né A gente vai curtindo A gente vai curtindo aí de casa Vendo aí o Maradona E o Hulk A gente para para dar atenção Que realmente é uma arte A fazer animação A fazer animação no arena Lotada ali O Hulk vai se divertindo O Maradona também Muito, muito bacana Eles dois são um fenômeno Se divertem Amam o que fazem E a torcida sente isso O Rildo Campos Está perguntando aqui Quem está narrando É Ricardo É engraçado isso O Ricardo é meu conterrâneo É meu irmão Companheiro É Paulo Freire Que está narrando Que sou eu O Ricardo ele não Está narrando Mas a galera Manda muita mensagem Falando que a voz do Ricardo É muito parecida com a minha Talvez pelo sotaque baiano Também Né isso aí É o Ricardo Na verdade Todos nós baianos Nordestinos Temos O sotaque parecido Com muito orgulho Tá aí a galera Mandar um abraço aí Para o Rangel Para a Nica Todo mundo aí curtindo Falando ótima transmissão Falando de Canoas Rio Grande do Sul Pessoal também De Anicuz Goiânia Goiás Também está lá Temos também a Degenane Louro Salvador é bom demais É isso aí É bom demais mesmo Temos o Rangel Falando jogo a jogo Demais Tá aí a galera Mandando sua mensagem Curtindo A gente vai agradecendo Vai compartilhando Vai curtindo Vai mandando sua mensagem Que a gente vai lendo aqui Que vai para o serviço É o Vitor Felipe Saca chapada ali do Vitor Saca no André Vem André Puxa a bola no set Soltou o braço ali André Deu defesa Que defesaça ali do Evandro Ele acabou perdendo contato Com o olhar da bola Se perdeu um pouco Não é isso aí É o que a gente falou Há poucos instantes O atleta Quando ele perde Esse contato com a bola A bola fica difícil Ele quer fazer A jogada mais difícil Bota em jogo O Evandro tentou Uma jogada de efeito E não foi feliz É isso aí Sacou ali o Vitor Soltou o braço ali Explorou o bloqueio Vai deixar tudo igual Num placar 2x2 Esse é o circuito brasileiro De vôlei de praia A sexta etapa da temporada 2016-2017 João Pessoa Paraíba E vai pro serviço O André Sacou o André Buscou ali o Jô Vai o Jô Categoria do Jô Ailton Categoria do Jô É o Jô que vem se reinventando Que é um jogador de força E tem usado agora Muita técnica O Jô que tem 2 metros e 2 Né Nascido em 1990 O Jô É um jovem né É um jovem 27 anos Dessa vez ali o André Bota ali de primeira Ali pro Evandro Evandro não conseguiu Encaixar legal a bola 4x2 no placar Permanece no serviço O Jô Mais Jô Ele se concentra Saca ali no André Soltou o braço ali André Pra diminuir a diferença 4x3 Sabe o que tá me chamando a atenção Ailton? No saque chapado ali do O pessoal no primeiro set Eles estavam sacando No Jô E agora eles estão sacando no André Será que ali tá tendo algum Algum vento a mais Que pode ser esse ingrediente O saque sempre na saída Com certeza Aquele ventinho que entra Melhor na entrada né Pro lado de cá né Justamente Na entrada aqui Do nosso lado da cabine Onde agora o Jô recebeu a bola Isso E na saída do lado de lá Pra vocês amigos internautas Entenderem o nosso posicionamento A nossa cabine de transmissão Está justamente atrás do Jô E do Vitor Filipe E do Vitor Filipe E da saída do Jô Vai o Jô Que categoria Ailton O Jô É como eu disse Vem aumentando Os seus golpes O Jô Agora vem com o lobby diagonal Num gigante de 2 metros e 10 Veja o quanto isso tem dificuldade Vai pro serviço agora é Vitor Dá uma acelerada ali atrás do bloqueio De defesa do Vitor Vem o Vitor com um croquezinho Atrás do bloqueio Pra marcar o sexto ponto Da dupla 6x4 Ailton É o Vitor Filipe É redundante falar Já falei várias vezes É o homem contra-ataque Permanece no serviço o Vitor Vitor que tem 1,92m Atleta local Atleta da Paraíba Ele saca curto ali no André O André abre pra atacar O Jô Explorou o bloqueio ali Com o Jô Melhor pra ele Diminui a diferença 6x5 no placar Vai o André Stein Vai o André Stein Ele busca ali o Vitor Faz o ajuste o Vitor Dá um croquezinho ali Lambendo a rede Impressionante Pra marcar o sétimo ponto Da dupla 7x5 Ailton 7x5 E eles vão crescendo A torcida vai empurrando E eles vão crescendo Vai o Jô Força um pouco o Jô ali A bola acaba indo pra fora Diminui a diferença 7x6 Você que vai curtir Na nossa transmissão Curte Compartilha Avisa a galera Que tá rolando A transmissão do circuito Brasileiro de vôlei de praia Essa é a sexta etapa Da temporada Tá acontecendo aqui João Pessoa Na praia do Cabo Branco Quem vai pro serviço Evandro Evandro busca ali o Jô Jô acelera ali na paralela Deu a defesa do Evandro Soltou o braço ali O Evandro A bola pega no bloqueio do Jô Tudo igual no placar 7x7 Ailton Disputa acirrada É uma dupla que tá se formando agora O Evandro e o André Mas duplas que tão acostumada A estar sempre ali Entre os quatro melhores E vão apertar o jogo até o final Tá aqui a mensagem dos amigos internautas O Marco Almeida Tá falando que a torcida dele É pro Jô e pro Vitor A Deise Faria Tá falando parabéns Pela iniciativa de transmissão ao vivo No Facebook Muito bom Valeu Deise Muita categoria ali do Jô Pra marcar o oitavo ponto da dupla 8x7 Lembrando que a próxima etapa Vai acontecer Em Alagoas Em Maceió Alô Maceió Próxima etapa é aí Vai o Vitor Felipe Saque curto ali no André Vai o André Fica ali no bloqueio A bola passa por dentro Do lado de Jô Ainda E acaba sendo um ponto ali Do André e do Jô Recebendo aqui A visita da nossa amiga Ângela Tá aqui firme e forte Saca ali do André De defesa Na disputa Nas alturas Melhor aqui Estamos recebendo aqui Ângela Recebeu aqui uma palavrinha de Ângela Ângela Fala com nossos amigos internautas Aqui O que você tá achando dessa etapa Mais uma etapa aqui em João Pessoa Que é uma etapa Com muito carinho sempre A torcida aqui é incrível Tá sempre lotado É uma sensação diferente Jogar em João Pessoa Né? Ah Com certeza Um beijão aí galera Eu amo essa terra aqui Peixinho fresco Camarão E pessoas maravilhosas Eu tenho muitas amizades aqui Mando um beijo pra cada um aí Galera que tá assistindo E também aqueles que acompanham A transmissão melhorou muito Ainda bem né galera Que bom Então é sempre um prazer estar com vocês Obrigado pela torcida E vocês meninos São de parabéns viu Cada dia melhor Transmissão show Parabéns Grande abraço pra todos É isso aí Vamos juntos Pode, pode Vamos juntos Desejar sucesso a Ângela Que é muito querida Uma atleta Que assim É muito querida no meio É um doce Super gentil E joga muito né Iota Além de ser uma grande craque É uma pessoa de uma humildade ímpar E vindo da Ângela Que nós estamos bem Então parceiro Estamos no caminho certo É eu não posso deixar de falar Assim que uma das coisas Que eu mais admiro em Ângela É o quanto ela é grata A Deus Né? Em todos os movimentos dela Ela tá sempre agradecendo ali a Deus Por tudo que tem feito Na vida dela Seja pro bem Ou seja pro mal Ela verdadeiramente Ela entende o propósito de Deus Na sua vida Então parabéns Ângela Aí por essa atitude De louvar A Deus É em toda oportunidade Que ela tem Ela tá sempre louvando A Deus Ah depois que eu encontrei No Senhor Jesus Assim a paz Que eu sempre buscava Eu sou eternamente grato E eu quero é morar com ele Na glória mesmo Entendeu? Então dê uma pausa aí Vamos aproveitar pra evangelizar A galera Ei você que tá aí Aquela tristeza no peito Não sabe pra onde ir Ou então você tem tudo Mas ao mesmo tempo Você não tem aquela paz Meu irmão Só Jesus pode te dar E eu encontrei nele Essa paz Essa alegria Que transborda Independente se eu ganho Se eu perco Não tem diferença Entendeu? Ele transborda Eu sou muito grata E eu vejo que O vôlei é uma vocação Que ele me deu Eu entendo isso Que é uma vocação Porque não são todas as pessoas Que conseguem ter a disciplina De tá se empenhando no treinamento De ter essa saúde Pra tá jogando assim No alto nível Então eu louvo a Deus mesmo Agradeço a cada minuto Porque além do vôlei Tem as amizades Tem o privilégio De conhecer vários lugares Né? E é muito bom Sentir essa energia da galera Trocar assim essa energia É muito bom mesmo Fazer amizade Como de vocês Pessoas incríveis Entendeu? Então é muita alegria Eu sou muito grata a Deus E ele é minha fonte Ele é minha fonte Todos os dias Entendeu? Quando eu tô desanimando Vem aquela voz Do Espírito Santo E diz Bora, bora Você é capaz Então ninguém tira isso De você Entendeu? Ele é maior Ele tem o melhor Então eu louvo a Deus Por isso Porque a coisa mais preciosa Que eu tenho Na minha vida Se chama Espírito Santo Porque ele habita Dentro de mim E é bom demais Além de ser Irmã de Jesus E filha de Deus Então Como é que eu não sou grata Que benefícios eu posso dar pra ele Se não o meu louvor O meu melhor E eu agradeço a oportunidade Parabéns por tudo aí Meninos Você que tá aí Vendo esse jogão Fica aí com a gente Beijão Fica com Deus Tchau, tchau É isso aí Essa é a Ângela Atleta queridíssima Ela simplesmente tranquiliza A todos nós Traz uma calma Essa aula é maravilhosa Obrigado Ângela Pra participação A gente tem aqui Uma atleta queridíssima também A Rosemary Tá acompanhando A transmissão E tá falando aqui Um beijo Pra esses dois comentaristas Amiga Um beijo pra você aí Tá acompanhando Show de bola Tamo aqui fazendo com maior amor Maior carinho Pra que essa transmissão Chegue pra vocês Aí com muita qualidade Vai pro serviço agora É Evandro Vai o Evandro Saca ali no Jô Vai o Jô Soltou o braço ali Jô Deu defesa do Evandro A bola ficou sozinha ali Pro Vitor Mais um contra-ataque Na conta do Vitor Paulo Frank Impressionante Impressionante Como o Vitor Ele não deixa Não corre risco de errar Ele vai lá e executa E finaliza de vez Aqui o Jefferson O Bob Pai Manda um abraço Pra Angela Que ela joga muito Com certeza A gente tem aqui Mensagem também De nossa amiga Micaela Moreira Transmissão ótima Sou de Paraíso Do Tocantins Alô Tocantins A galera A galera toda Acompanhando Do Brasil inteiro Dimas Gusmão Fala meu filho Lá de Salvador Um abraço Pra você Dimas Essa galera aqui Curtindo Compartilhando Todo mundo Mandando sua mensagem É isso aí Temos a Rosemary Também falando Que sou fã Da Angela Manda um beijo Pra ela Tá dado aqui Rose Valeu Pode deixar Muitas mensagens Vai curtindo Vai compartilhando Vamos ajudando Essa transmissão Ser a melhor transmissão Do planeta E o melhor sacador Do mundo Está no serviço No serviço Ali é Evandro 3 a 12 No placar Vai Evandro Pra Tussac Busca ali A linha do Jô Força um pouco Vai pra fora O Paulo Itaisi Também está falando Aqui Valeu Angela O Nelson Moraes Está falando Belas palavras Angelas Aí a galera Aí curtindo A Laísa Está perguntando Qual o próximo jogo O próximo jogo Aqui vai ser Pedro Soberguto Enfrentarão O Oscar E o Evaldo Vai pra ataca Ali o André A bola acaba Ficando no meio Ali O Jô se irrita Um pouco Ele se irritou Com ele Porque o Ernesto Tinha dito Que essa bola Vira em diagonal Ele marcou a 2 Dobrou com o Vitor E ele foi pra paralela Exatamente O Isaac Está perguntando aqui Como está o jogo Vai ser o próximo Como eu falei há pouco Já está aí Mandado o recado O Gilberto Santos Está falando assim Amém Para as palavras da Angela Foram palavras fortes Bonitas Fazendo a evangelização Pela internet Pela transmissão Essa é a nossa Angela Os queridos atletas A Beatriz Reis Está falando aqui Vamos que vamos Vai subindo 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 Passe na palma da louca Quem está feliz Está firme aí Vamos olhar Mais uma vez Vamos lá Fabrício Souza Ali diz do Rio de Janeiro Ligado Mônica Travilato Joga muito Voltamos ao jogo Tentativa de defesa do Evandro Tudo igual no placar O Jô está no serviço 15x15 O Felipe chega ali Tem uma conversa com o Jô Certamente combinando Uma nova tática Jô no serviço Saque flutuante Para cima do Evandro Pelo meio Com potência Olha a recuperação Vai colocar em jogo André no contra-ataque Outra vez o recuo Defesa do Jô Espetacular Jô vem com potência Ataque para fora Subiu um pouco Desequilibrado Jô Pede desculpas ali Caiu areia nos olhos 16x15 16x15 Voltamos ao jogo Voltamos ao jogo Consertou o André Fica na rede O Evandro No início de um bom trabalho Do saque do Vitor Felipe O Jô Chama a torcida A torcida vem junto com ele 17º ponto Vitor Felipe no serviço Evandro Desencaixa o ataque Para fora Depois de um belíssimo saque Estamos vendo aqui Um jogo de xadrez O Vitor Felipe Flutuou no Evandro Que sobe desequilibrado E ataca para fora Outra vez o Vitor Felipe Concentrado Mais um saque flutuante Mais uma vez ele quebra o passe Agora o Evandro Simplesmente ignora 2 metros e 2 De Jô A sua frente E faz o 17º ponto Da dupla Somados 35 pontos Temos a troca de lado E o André Que vai para o serviço Da dupla de camisetas das duas Boa defesa do Evandro Olha o contra-ataque Agora com Calma em categoria O Evandro faz um cut Que é aquele golpe Que nós alguns conhecemos Como tesoura Uma leve largada Empata o placar Bom saque do André Levantamento atrás Variou a jogada O Jô E extrema categoria Extrema calma 19º ponto O técnico Ernesto Passa ali a instrução E o Jô Vai cumpri-la Ataque na rede Do Evandro 20º ponto Com isso eles conquistam O Match Point É o Jô Que vai para o serviço O Jô Vai no serviço Agora Saque no corredor Saque no Evandro Levantamento do André Evandro Largou na mão Do Vitor Felipe O homem contra-ataque Dificilmente ele perdoa Acabou 2 7 a 0 Vitor Felipe O homem contra-ataque Ele acaba a partida E vence aqui na Paraíba O time da casa Assim encerramos mais uma partida Aqui na quadra central Um abraço para os amigos do Facebook O que? Mãe A Mãe Jogando em casa Com a apresentação do Jogando em casa Galera, boa noite Muito obrigado pela prescrição A apresentação do Jogando em casa É a melhor coisa do mundo Obrigado por terem gostado